Vem no pique do L A carga chora na piqueira enquanto o meu bolso sorri Se o crime não fosse bom, bebê, eu não ia tá aqui E os amigos privadão já já vai cantar lili A visa vai ter bailão quando a tropa toda sair Vem, brota no meu setor, fuma do can que puxa do lança Ela rebola na minha PT pra mostrar como ela dança Já no efeito do MD, essas puta nunca cansa Tá suave, morador, é lazer da segurança Ela vem, brota no meu setor, fuma do can que puxa do lança Ela rebola na minha PT pra mostrar como ela dança Já no efeito do MD, essas puta nunca cansa Tá suave, morador, é lazer da segurança Ela vem, brota no meu setor, fuma do can que puxa do lança Ela rebola na minha PT pra mostrar como ela dança Já no efeito do TNT, essas putas nunca caçam Tá suave, morador, elas ainda seguram Vem no pique do Elin Elin, 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 Elinho, 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 caralho A caga chora na piqueira enquanto o meu bolso sorri Se o crime não fosse bom, bebê, eu não ia tá aqui Os amigos privadão já já vai cantar lili A visa vai ter bailão quando a tropa toda sair Ela vem, brota no meu setor, fuma do can que puxa do lança Ela rebola na minha PT pra mostrar como ela cansa Já no efeito do MD, essas putas nunca cansa Tá suave, morador, elas ainda seguram Se ela vem, brota no meu setor, fuma do can que puxa do lança Ela rebola na minha PT pra mostrar como ela dança Já no efeito do MD, essas putas nunca cansa Tá suave, morador, elas ainda seguram Se ela vem, brota no meu setor, fuma do can que puxa do lança Ela rebola na minha PT pra mostrar como ela cansa Já no efeito do MD, essas putas nunca cansa Tá suave, morador, elas ainda seguram Vem no pique do Elinho Elinho, 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 caralho